Olá, meu nome é Andréa Gil, do ateliê Andréa Gil Flores e Artes, e hoje, junto com a Drissol, eu venho trazendo essa peça aqui pra vocês, tá? É um pote, tá? De uma raposinha, e eu espero que vocês gostem da aula, porque foi feito com muito carinho pra vocês. Bora lá aprender? Hoje nós vamos utilizar esse kit de gabarito aqui, olha, é o Bosque Encantado, tá? Eu vou utilizar o tamanho médio. Esse gabarito, esse kit, ele dá pra fazer muitos bichinhos, olha, aqui tá os bichinhos que você pode estar fazendo com ele, tá ok? Eu vou fazer a raposinha, mas vocês podem fazer esse pote com todos esses bichinhos aqui, tá ok? Eu acho ele muito útil e dá pra vocês tá aí fazendo muitas peças legais, tá? Olha, ele é composto por quatro partes, ó, quatro gabaritos, onde tem os moldes aqui, ó, tá? Tem também esse, olha que legal, aqui, esse papel aqui é um guia pra você estar fazendo, olha aqui, a raposinha, o guaxinim, o porco espinho, o coelho, tá? Tem todos eles aqui, ó, nesse gabarito aqui. Tá? E vocês vão seguindo e vão vendo qual parte que é de cada bichinho, tá ok? Olha, eu vou pegar um EVA de 3 milímetros, que eu vou trabalhar com EVA de 3 milímetros para as partes cor de abóbora, tá ok? E de 2 milímetros para as partes brancas. Então, eu venho, ó, a cabecinha, o rabo, aí, ó, de 3 milímetros, eu já recortei duas vezes, aqui, ó, já recortei, tá? Os bracinhos também tem que recortar quatro vezes, o corpinho duas vezes, ó, o corpinho duas vezes, tá? Lembrando que os bracinhos, ó, os bracinhos, que é esse aqui, tem que cortar quatro vezes e espelhado. Você risca ele assim, depois você vira e risca ele assim, tá? Pra poder dar, ficar direitinho aqui na hora da colagem, tá ok? E vai acontecer isso também na parte do rabinho, ó, tá? Eu deixei até aqui, eu não recortei pra vocês verem, eu vou vir, ó, eu fiz até de lápis pra vocês poderem visualizar melhor, tá? Eu venho, eu vou riscar ele assim, dessa forma, ó, vou riscar, aí eu viro e vou riscar ele dessa forma aqui, tá? Porque na hora da colagem é muito melhor pra colar, tá bom? Eu já recortei as outras partes, ó, bracinho, corpinho, aqui tem outro bracinho, a orelhinha, a orelhinha eu cortei só duas vezes, porque eu vou passar a retífica aqui pra ela ficar bem redondinha, né? No acabamento, mas se vocês quiserem, vocês podem tá fazendo elas, ela é... coladinha aqui uma na outra, tá? Eu vou fazer ela assim, aqui o rabinho, todas essas partes cor de abóbora aqui, eu vou cortar vincado, tá, gente? Vincado é quando você deita a tesoura pra fazer o corte, tá bom? Ó Eu vou cortar vincado as partes cor de abóbora, porque elas vão ser coladas com cola de contato, tá? A cola de artesanato da Dressol Ó Ó Muito simples Aí nós vamos fazer a colagem Tá? Dessas partes aqui Ó E a parte branca Ela é o corte normal, tá bom? Ó Com exceção da parte do rabinho aqui Ó Tá? Aqui Essa daqui tem que cortar Essa parte aqui Você tem que cortar duas vezes e cortar espelhado pra poder você colar uma na outra Porque ela vai... é a parte do rabinho Tá bom? Então, vamos passar cola Aqui E aqui Eu vou tá utilizando a cola de artesanato da Dressol Tá? Eu vou passar Aqui eu só passo até aqui Eu deixo essa parte aqui de cima sem cola Porque pra gente colocar o enchimento, né? A fibra siliconada E vou deixar secar Pra gente poder Tá colando Tá bom? Já está sequinha E agora eu vou Colar E aí E aí Vamos lá. E aí, aqui, chegou nessa parte, eu começo a colocar um pouquinho de fibra. E aí, eu começo a colocar um pouquinho de fibra, um pouquinho de fibra, um pouquinho de fibra. E aí, eu começo a colocar um pouquinho de fibra. E aí, eu começo a colocar um pouquinho de fibra. Eu gosto de fazer bem cheinha. E aí, eu começo a colocar um pouquinho de fibra. Vou passar mais colinha aqui. Vou poder fechar. Bom, já tá tudo com enchimento, eu enchi direitinho, olha, tá? Todas as partes. E agora, nós vamos passar a retípica, tá? Pra dar o acabamento dessa colagem, tá bom? Eu vou tá utilizando a minha, essa retífica aqui, tá? Mas vocês podem tá usando... Eu tenho essa e tenho essa daqui, ó. E tenho a cor de rosinha que eu não sei aonde eu coloquei, mas eu tenho uma cor de rosinha. Você pode tá passando qualquer uma que você tiver aí, tá bom? E lembrando sempre, eu sempre falo isso. Gente, usou, vamos usar a retífica, mas vamos usar também os EPIs necessários. Por quê? Por que que você tá falando isso, André? Por quê? Porque é bom a gente cuidar da saúde, né, gente? Quando a gente faz a retífica, ela solta um pó. Olha. Ó, o EVA, ele solta um pó. E esse pó a gente inala, né? Então, vamos. Vamos usar máscara, ó. A minha tá até já sujinha, porque eu uso toda a peça que eu vou fazer. Eu uso máscara, eu uso óculos pra não cair poeira no meu olho, entendeu? Então, é necessário? É necessário, sim, os EPIs. Tá bom? Vamos fazer artesanato, mas vamos fazer cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Tá ok? Fica essa dica aí. Então, nós vamos passar aqui, ó. Tá bom? Então, em toda a peça, ó. Vamos tirar as interfeições. Eu já passei nas outras partes, tá? Só pra tirar as imperfeições. Feito isso... Deixa eu só tirar a minha máscara. Ó. Feito isso, que eu já fiz em tudo... Ah, não. Ainda faltou a orelhinha. Peraí. Essa daqui eu já fiz. Falta a orelhinha aqui. Ó. Lembrando que eu não colei ela uma na outra. Eu simplesmente tô passando aqui em volta. Eu colei dois EVA de três milímetros pra ela ficar grossinha e eu tô passando a retícula aqui. Pronto. Agora eu vou pegar o soprador. E vou tá passando um ar quente, tá? Vai tirar alguma fissura, alguma imperfeição. Tá? Eu vou tá fazendo isso em todas as partes, tá bom? Olha, deixa eu só falar uma coisinha. Aqui no rabinho, essa parte aqui branca, eu sempre aqueço um pouco. Ó. Pra mim encaixar aqui, ó. Ó. Tá? Que assim ela encaixa direitinho, tá bom? Se você... Pra ficar assim, ó. Tá? E aqui, essa parte do corpinho aqui embaixo, eu vou aquecer. E vou apertar pra baixo aqui. Por quê? Porque assim ela fica rente aqui, ó. Quadradinha. Tá vendo? Retinha, quer dizer. Quadradinha. Retinha, ó. Tá? Que na hora de colar na tampa do pote, ela fica bem mais... É segura, né? Cola melhor. Tá ok? Ó. Ela não fica mais arredondada. Eu quero ela achatadinha aqui, ó. Certo? Agora, para a pintura, eu vou pegar o telha, a tinta telha, tá? Um pincel Pituá 4236. Eu vou colocar um pouquinho aqui da minha tinta. E vou botar passando... Deixa eu só descarregar melhor aqui, pra não manchar aqui. Aí, eu vou vir pintando... Em volta das minhas... Das minhas peças aqui, ó. Das partes, né? Da raposinha. Eu passo bem de leve, assim, pra não ficar muita tinta. Minha orelhinha também. Quem tiver... Acostumado a trabalhar com giz pastel, pode usar o giz pastel também, tá, gente? Porque eu gosto de tinta, né? Nesse caso aqui. Aqui na cabecinha. E aí, eu vou pegar o tinta. Aqui na parte de trás, eu trago mais pra cá. Vai ficando com essa... Vai ficando com essa... Mais escurinho, né? Nas bordas. É isso que eu quero. Esse potinho, eu fiz pro chá de bebê de fralda da minha sobrinha, com o tema Pequeno Príncipe. Não sei se vocês viram no meu story, que tava na minha página lá, tava ele e o Pequeno Príncipe. Tava Raposinho e o Pequeno Príncipe. E aí, eu fiz com o pote de jujuba, coloquei jujuba, porque assim, tinha que descobrir quantas jujubas tinha nos potes. E quem descobrisse, se eu chegasse perto, né? Ganharia, levaria. Aí, o povo ficou eufórico, né? E por isso que eu não tenho ela aqui pra mostrar pra vocês. Porque foi um brinde, né? Um prêmio pra... Faz brincadeira, pra gincana do chá. E fez bastante sucesso, viu? Muito sucesso. E eu tenho... Eu tô até aqui com o tablet, porque eu tô vendo... Eu tô vendo ela... A fotinho dela aqui, ó. Pra mim seguir, né? Como que eu fiz. Então, ela tá até aqui. Eu tô olhando pra ela. A peça em si, eu não tenho aqui comigo. Tá lá com o ganhador. Mas eu achei muito legal, viu, gente? Ficou super show. E... Animou bastante. A festa. Pequeno Príncipe também ficou lindo. Eu segui a aulinha da... Da Kiany Moraes, que tá no canal, né? A aulinha dela, do Pequeno Príncipe. Aí, eu fiz a... A raposinha também. Aí, eu vou deixando as partes de fora mais escuras, porque aí eu vou jogar o branco no meio. Fica muito legal. Certo? Aí, eu venho agora com o branco. E com o pincel, outro pincel pituar igual, quatro, dois, três, meia. E vou passando o branco no meio. E vou passando o branco no meio. Pra fazer a luz, né? Ó, como vai ficando. Vai ficando super legal. E aí, eu vou... Vou encher só um pouquinho aqui, porque não aparece, né, por causa da barriguinha. E aqui eu vou fazer aqui no meio só. Aqui, as partes brancas, eu vou aquecer a carinha e a barriguinha, tá? Mas antes de aquecer, eu vou passar um pouquinho aqui, ó, em volta da minha barriguinha, tá? Vou dar uma corzinha aqui, você pode fazer escogir o pastel também, que eu vou... Aqui também. Um pouquinho a coisa. Aí, aqui, eu vou fazer depois que eu colocar no rostinho, tá bom? Aqui é a parte que vai embaixo do pescocinho. Vou fazer também um pouquinho. E aqui é a parte do rabinho. Só pra dar uma coisinha. Aí, eu vou colocar aqui na barriguinha. Vou colocar aqui na barriguinha. Olha, eu pego aqui embaixo e venho aqui. E vou fazer... Faço isso, porque aí já fica o formatinho da barriga. Aí, eu venho com a cola instantânea. Essa que eu tô utilizando é uma super, tem no site da Dois Sol. E eu vou colar... E aqui... Na outra, eu não coloquei essa penugem aqui, que vai no pescocinho dela. Mas nessa eu vou... Eu vou colocar. Vamos ver aqui. Eu já vou também colar. Agora, aqui é o rostinho dela. Pra aquecer. E eu vou colocar aqui. E já vou colar aqui também. Ver se tá tudo certinho. Centralizar direitinho, né? E... Eu já vou colar. Cuidado com a cola. Tá falando do azar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Certo? Aí, agora aqui... É a orelhinha. A orelhinha, eu sempre gosto de bolear ela. Pegar um boleador. E vou aquecer um pouco ela. Deixar aquecendo. Porque ele é um eveaduro, né? Então, tem que aquecer um pouquinho. Aí, aqui o rabinho. Pronto. Pronto. Também. Pega prontinho. Aí, aqui eu pego. Com o boleador, eu venho só no meinho aqui, ó. Pra ela ficar fundinha aqui. Aí, eu vou colar isso aqui. A parte branquinha, né? Pronto. Tudo coladinho. Agora, agora, bora montar. Aqui eu usei o olhinho, olha. DR-405 misto, tá? Eu usei o segundo tamanho aqui, ó. Do maior pro menor. Tá? Vou utilizar o azulzinho. E, pro focinho, eu tô utilizando esse daqui, que é o DR-201M na cor preta. Tá? Eu peguei o giz pastel, número 8. Descarreguei aqui. Peguei um pincelzinho aqui de maquiagem. E passei em volta aqui, ó. Do olhinho, tá? Aqui no narizinho, aqui, ó. Onde vai ser a boquinha. E um pouquinho aqui em volta do rostinho dele aqui. Tá? E, pras bochechinhas. Eu vou tá passando aqui, ó. Vou pegar esse pincel aqui. Vou tá passando no rostinho, pra dar uma corzinha, tá? Aí, você vê se você quer mais forte ou não. Pronto. Agora, com a tinta, eu vou pegar marrom, claro. Aqui. No pincel, pituar. Um pouquinho de água, tá? Aí, eu venho, vou fazer um aguadinho aqui. Pronto. E vou vir aqui fazendo cílios, tá? Como ela é uma menininha, uma raposinha, eu vou fazer bastante cílios, tá? Quero ela bem cíliuda. Quero ela bem cíliuda. E aqui nesse. E aqui nesse. A minha sobrancelha, vou fazer só um risquinho aqui, ó. E vou vir passando. Aí, aqui embaixo, também, o fiozinho, né? E eu vou pegar um boleador e vou aquecer a pontinha pra mim fazer o... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou aquecer essa pontinha com o sobrador. Coisa pouca. Pra mim fazer a boquinha. Porque eu quero fundadinha ali. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Pra ela ficar, assim, fundinha. Deixa eu passar um cordeiro rosinha aqui na boquinha. E vou pegar um outro boleador menor. Pra mim... Passar aqui dentro só um pouquinho. Vou passar só um pouquinho de marrom. Certo? Bom, feito isso, eu vou fazer uns traçadinhos, assim, ó. Com a tinta branca, marrom. Tá? E... O marrom e o branco. Que eu vou estar utilizando. Então, eu vou vir com o meu pincel. Esse aqui é o... É o mesmo que eu fiz os cílios. 2220. E vou vir aqui, ó. Fazendo uns tracinhos aleatórios, tá? Tá? Na minha raposa. Ó. Aí, você vai fazendo onde você quer. Aí, vou utilizar a tinta telha também. Ó. Vou passar tudo em volta aqui, aonde... Aonde eu quero. E vou fazer isso com a tinta branca também, tá? Deixa eu pegar a tinta telha. Que eu quero fazer com a tinta branca também. Com os pontinhos. Pra ficar mais uns pontos avermelhados. Ó. 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 Ó, como vai ficando. Deixa eu alvar meu pincel. Pra me pegar a tinta branca. Aí, você faz isso no corpinho. Nos bracinhos. Se quiser, né? Se quiser fazer. A tinta branca já vai dando outra cara. Fica muito legal. Porque parece que os pelos estão... De várias cores, ó. Eu fiz... Eu fiz na... Nos bracinhos, um pouquinho. Atrás, aqui, ó. Eu fiz na cabecinha. Tá? Tá? Olha, como vai ficando legal. Tá bom? Agora, o nosso pote... Eu tenho vários potes aqui. Olha, eu tenho esse grandão. Tá? Esse daqui, que eu vou usar agora. Olha, os potes. Tá? Mas, vocês podem estar fazendo também em pote de maionese. Ou esse... Olha esse aqui. Esse aqui é de geleia. Eu fiz essa menininha aqui, ó. Num pote de geleia. Tá? E... Deu super certo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tampa, ó. Essa tampa aqui. Vou pegar um EVA. Aqui, nesse caso, é o EVA marrom. Ó. Que cubra a minha tampa, né? A circunferência da minha tampa. Aí, vocês que veem aí o tamanho da tampa de vocês, né? E o que que eu fiz? Eu peguei o EVA marrom. Eu fiz a técnica da aulinha passada, que eu deixo aqui, tá no canal. Tá? Eu fiz essa técnica. Deixa eu só pegar aqui. A peça da aula. Ó. Foi essa técnica aqui que eu fiz. Eu ensinei direitinho a fazer esse tronco. Tá bom? Dá uma espiadinha lá, porque é super simples, tá? Aí, eu peguei o círculo. Ó. Passei cola de contato. Não dá pra falar, ó, o tamanho do círculo é tal. Não. Porque vai depender da tua tampa. Certo? Passei cola de contato aqui, ó. Não precisa lixar nem nada. Só passei a cola de contato. E vou colar a tira de EVA que eu fiz o trabalho, a mesma técnica que eu usei na aulinha, na minha aulinha passada, que tá lá no canal. Beleza? É só vocês entrarem lá no canal que vocês vão... Procura a minha aulinha que tá... Esse tronco. Tá? A técnica que eu utilizei. É muito simples, gente. Simples demais, ó. Aí, eu pego a minha... O meu pote. E vou... Ó, dá super certo. Agora, eu vou montar a minha... Ó. Aí, eu escolho um lado. Esse lado aqui é a parte de trás, ó. Você não sabe nem onde tá aonde eu uni. Ó, ela tá aqui, ó. Não dá nem pra ver pra saber onde que é. Eu vou tá usando essa parte aqui da frente. E eu vou colar a minha raposinha, tá? A minha raposinha, olha só o que eu fiz. Eu fiz em todo. Lembra que eu falei? O que eu ia fazer? Ó, um pouquinho no corpinho. No rabinho. Tá bom? Eu vou colar minhas orelhinhas aqui, ó. E veja onde eu quero. Vou passar uma cola aqui. Um pouquinho, tá? Tá? E aqui. Aí, esses potes, gente, vocês podem fazer de guaxininho. Já pensou que bonitinho? De guaxininho? De vaquinha, de... Tudo quanto é bichinho, né? De menininha. Igual eu fiz aquela. Vai lá na minha página que vocês vão ver o pequeno príncipe também. Tá? Aulinha da Kiana e Moraes. Ó. Agora eu vou vir. Eu vou pegar, vou abrir um pouquinho aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Aqui. Vai enfiar o pescoço. Aí, eu vou regular aqui. Ver se eu quero ela de cabecinha tortinha. Aquela ali, eu fiz ela reta, mas eu vou fazer ela de cabecinha tortinha, tá? Gostei. Aí, eu venho, eu vou enfiar uma colinha ali, ó. Essa cola de bico bem fininho, né? Ótima pra isso. Eu amei fazer, sabe? Essa... Essa... Peça, né? Achei tão fofinha. Essa daqui vai pra gravidinha, porque a gravidinha acabou ficando sem, né? Aí, eu vou fazer essa aqui pra ela. Aí, eu vou, ó. Olha, gente, ó. Fala sério, né? Aí, agora eu vou prender ela aqui, tá? Eu coloco mais ou menos aqui, ó. Não coloco no meio, assim, porque eu quero colocar uma florzinha aqui, tá? Eu vou colocá-la mais ou menos assim. Tá? Deixa eu ver. Vou pôr a cola aqui. E aí, eu vou fazer essa aqui mesmo. Vou segurar um pouquinho. O rabinho. O rabinho eu coloco bem aqui, que eu quero que apareça o rabinho, ó. Tá? Passar um pouco de cola aqui e na... E no tronco. Eu espero que vocês gostem, né? Dá uma passada lá na minha página, no André Gil Flores e Ache, no meu Instagram. Eu tô sempre postando alguma coisa. Deixa lá um alô pra mim. Olha, gente. E se gostou da aulinha, dá um joinha pra mim aí, tá bom? Vou pôr lá aqui. E pode compartilhar com as amigas, com as coleguinhas. Tá bom? Se você não participa do grupo do WhatsApp, tá aí no link do vídeo. Tá bom? O WhatsApp de aula. Põe um pouquinho aqui. De cola. Diz aí se vocês gostaram. Gostaram? Estão gostando? Olha. Aqui, ó. Que bonitinha. Aí, agora, eu vou colocar umas florzinhas aqui. Essas florzinhas... Tem aulinha também, eu já ensinei, tá? Ó, é desse gabarito. Fofurice de jardim. Muitos ganharam de brinde, porque isso aqui foi feito especialmente pra dar de brinde num mês aí. Mas tá pra venda também, tá bom? Eu uso muito isso aqui. Aí, eu fiz essas florzinhas com pistilo, que também está no site. Ó. Tem no site, eu amo esses pistilos. Aí, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui pra enfeitar. Os aninhos, né? E as florzinhas. E aí, vocês colocam aí quantas florzinhas vocês quiserem. Aqui, eu vou colocar três. Aí, se quiserem colocar uns bichinhos, né? Um botõezinho de abelhinha, de... Pra enfeitar. Fiquem à vontade. Ok? Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Feito com muito carinho aí pra vocês. Tá ok? E até a próxima aula, aqui no canal da Drissol. Beijo. E tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto